Aconteceu a coisa mais impossível na minha vida dentro desse jogo, rapaziada. Eu vou te passar também a classe da CBR4 e da grau dessa gameplay. Eu peguei o Nuke no lendário com o celular travando a cada 3 segundos e depois o Nuke e o meu celular ainda reiniciou. E aqui vem uma dica, caso esteja acontecendo isso com você, meu amigo, diz, instale o jogo e instale de novo que isso é problema do COD Mobile. Agora o jogo tá liso pra mim, mas cara, a raiva que eu passei nessa play, vocês não fazem ideia, mas graças a Deus deu certo. Bom, galera, vira e mexe, eu atualizo minha classe de CBR4 e a que eu tenho usado ultimamente é o Supressor Tático com um combo que eu já vou te passar. Atirador pra te dar mais alcance e estabilidade, coronha leve, movimentação, fita granulada, precisão e o desabilitar pra encher o saco dos seus inimigos, apenas isso. Em relação a grau, que foi a arma que eu peguei no chão do cara, que enfim, me salvou pra caramba na hora, foi essa classe aqui que eu recomendo pra vocês. Eu gosto muito dessa arma e ela tá deletando muito no COD Mobile, eu recomendo pra caramba a grau, tá? Quase 100 mil inscritos, hein? Quem diria? Se inscreve aí pra gente chegar nessa meta, essas duas últimas semanas eu não estive muito presente no canal devido a muito trabalho que eu tava fazendo fora dele. Agora voltamos com tudo, então se inscreve e bora pra essa play. Bom, galerinha, vamos que vamos, cá estamos nós em Rage. Mapa desgraçado, eu não gosto desse mapa, mano, já gostei no começo do jogo, hoje em dia eu não gosto mais. CBR4, você já sabe, né? Eu vou ultra-hardar, manos. Eu vou ultra-hardar. Aí, fechou, já estamos aqui no ponto, olha o cara ali miserável. Nossa! Mas que deletada é essa aí? Cara, meu celular tá dando umas travadas aqui. Olha lá, mano. Vai começar de novo essa desgraça aqui, mano. Vai começar de novo essa desgraça aqui, mano. Meu analógico, ele trava do nada, cara. O jogo para tudo, mano. Esse COD. Deus me livre. Vamos lá, vai. Agora parece que parou. Os caras tão nascendo aqui. Tô vindo a SKS aqui na direita. Vou correr. O cara já esquece aqui, mano. Até pegar ele. Olha lá, pilantra! Tomou. Pnei, 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 pnei. Mas meu time conseguiu levar. Vou tentar fazer spawn trap aqui da galera que vem, ó. Já vi um tomou tiro. Caraca! O tiro tá pegando! Ah, não é uma desgraça, né? É ser humano desprezível. É desprezível fazer isso aí, cara. Vamos lá, mano. Vou ter que... Não sei o que eu vou fazer, não, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Aqui tá a osso aqui, vai. Bora lá. Taca a biribinha ali. Fechou. Mano, o negócio bateu ali e voltou em mim. Um levei. Caraca, tomou. Pega. Pega a movimentação, mano. Pega o meu... Mano. Eita! Tomei costa. Olha lá, mano. O jogo travando de novo. Meu irmão. Que que é isso, Kod? Não é coisa de Deus, não! Boa. Abre um. Morri. Caraca, mano. Essa partida aqui eu tô... Tá como, velho? Os caras tão ganhando pra caramba. Tá complicado aqui a vida, mano. Chico Palito. Não morreu. Meu Deus do céu! Mano, nasce... Ai! Pelo amor de Deus, mano! Qual é, Kod? Ai! Ai, meu Deus do céu! Botei ataque do coração, velho. Meu Deus. Mano, a cada travado que me dá, me... Ai! Me tirou um ano de vida dessa desgraça aqui, vai. Vem um. Vou. E vamos. Toma, toma! Mano, eu vou travando mesmo, cara. Eu vou da vida travando mesmo. Eu vou da minha vida travando mesmo, cara. E os caras já tão ganhando. Meu Deus do céu. Mano, o pior é que já aconteceu isso uma vez comigo. Tive que desinstalar esse jogo aqui, velho. Bom, tem gente por aqui. Eu vou ficar um pouco mais secuado, velho. Como tá travando o meu jogo... Galera, não fica dando muita cara, né? Tocaram aqui na esquerda. Mantaram. Tem mais ali. Calma a minha bala, socorro, socorro, socorro! Ah, mano! Bom, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, mano! Ai, meu Deus do céu! Mano, vai explodir o celular. Esse jogo vai explodir tudo aqui, mano. Ai! Tem um demônio no meu celular! Não é possível, cara! Mano, eu vou desativar aqui esse giroscópio, mano. Eu sinto que esse giroscópio trava o meu celular, mano. Eu acho que é ele. Sinto que é ele, pessoal. Desativar. Vamos ver se é isso aqui. Não é! Ai, mano! Deixa ali. Ai, vai todo morrer. Caraca, mano! Foi meu recorde de pinadeira. Pinei três de uma vez. Boa, boa. Olha lá, travando tudo isso aí, mano. Isso que é a vida do brasileiro. Boa! A gente tenta ir, mas trava, né? Ai, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter uma convulsão, chat. Toma. Ai. Como que joga assim? Como que joga assim? Tomei. Mano, os caras estão a cem pontos de ganhar a partida. Meu celular tá dando essas pipogadas. Meu Deus, mas o que que é isso? Mano, o COD, velho. Boa, vamos lá, mano. A gente... Eu vou ter que dar vida, cara. A gente praticamente perdeu o jogo aqui. Mas... Vamos ver o que eu vou fazer, velho. Ele tá fazendo spawn trap, ó. Fingi que não vi o cara. Peguei ele pra ver se vi alguém por trás. Tô pilhando tudo agora. Tá estranho com o negócio. Então, soube no final direita. Boa, 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 boa. Tomou. Feijou aqui. Fechou. Levemos um. Meu Deus do céu. Mas ninguém vai clicar. Boa, mãe. Vem, mano. Vem mesmo travando. Nós não para. Não vou parar, não, mano. Não vou parar. Vou dar vida, mano. Ó, a gente tá se aproximando até 85 pontos. Falta pouquinho. Deu. Tomou, tomou. Cadê o SK? Você tá ali, hein? Tô ouvindo o som daquela misera lá. Outro lado. Toma. Toma minha bala. Socorro. Socorro. Não dá só. Meu Deus. Bora lá. Atacar fogo todo mundo que vier. Atacar água aqui. Tá com sede? Vem, tá com sede. Ô, toma água. Acabamos com a sede aqui, ó. O pessoal já tá quitando. Ai, por quê, mano? Vem. Isso. Só tira a isma aí. Meu Deus. É reviravolta. Já pegamos o Stealth Chopper já. De qual é? Do nada. Vamos lá. Tem gente vindo. Ó, tô. Ó. Ah. Avento avançado, assim. Do nada, tá valendo também, mano. 124. Viramos o jogo, cara. Você tá louco? Falta agora 25 pontos pra acabar esse joguinho. Suave. Vamos tentar ganhar o jogo, né, galera? Pegar uma skillzinha. Eu vou te avançar daqui. Aí, passou o cara aqui por dentro. Ó, os planinhos. Eu já vou atirar. Cadê os caras? Cadê? É, eu vou atirar um feliz lá. Show. A gente tá assinando aqui, meu Deus. Eu só colocou o carrinho, velho. Meu Deus, meu Deus. Eu vou. Meu Deus. Isso foi Deus. Isso foi Deus. O celular até parou de estravar, mano. O demônio morreu. Eu já achei. Caraca. Toma. Toma o helicóptero aí no spawn. Nasçam aí morrendo. Mano, o que tá acontecendo? Esses caras viraram de novo. Vai, helicóptero. Faz sua função aí, filho. Eu vou um. Vai, nasce aí. Boa. Cara, tá acabando minha bala, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu tenho oito balas na vida. Falta um. Caraca. Falta nove pontos pros caras ganharem, filho. Vamos lá, time. Nossa. Nossa. Mas tá deletando esse agrav. Falta dois pontos pros caras ganharem, mano. Cara, velho. E se o time não pegar agora o ponto, eu vou ficar tão louco, velho. Olha o que eu tô tendo que fazer. Os caras já tão indo lá. Bom, o time tá contestando. Tem gente na cena aqui do time inimigo. Vou tentar fazer um spawn trap enquanto o meu time vai protegendo. Beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ajuda. Meu Deus. Não acredito que eu fiz isso, não. Eu vou soltar aqui mesmo, mano. Venham. Ah, não. Que que é isso? Ah, travou ainda, mano. Travou ainda. Não acredito. Vai, vai, vai. Olha lá, fez o puru. Fez o peri. Olha lá, me vendo tomar um nuque. Eu não acredito que eu consegui fazer isso, não. Eu não acredito. Isso daí não... Nossa.